Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui hoje com um vídeo sobre o ferro de solda. Qual o watts que deve ser usado? Qual o conselho de vocês a usar o de 40 watts? Por que o de 40 watts? Porque se você usar o, vamos dizer, de 60, acima de 60 watts, você, quando for colocando algum componente, você vai alterar o valor do componente. Vamos dizer, um diodo zener. Ele tem um fio muito fino dentro dele chamado bigode de gato. Então, quando você encostar nele, se o ferro for muito elevado, o que vai acontecer? Vai alterar o valor daquele diodo. Ou, às vezes, até também danificá-lo. E também como o registor também. Porque tem alguns componentes que eles aceitam uma alteração de 10%, 5%. E, às vezes, você sobreaquecer nele, ele vai até acima de 50%. Então, ele não vai funcionar. Ele não queimou, mas ele vai alterar o valor dele. Mas como você vai tirar um resistor desse aqui, ó. Um transistor desse aqui, tá vendo? Esse transistor aqui. Como você vai tirar ele num ferro de solda com 60 watts? 60 watts, você vai danificar ele, vai danificar a trilha. E também, se você pegar um menor, um valor menor de 40 watts, o que vai acontecer? Você vai demorar a derreter a solda. Você vai ficar ali sobreaquecendo também a peça até danificar o componente. Então, eu estou só mostrando para vocês, não é qualidade do ferro, não é marca de ferro. Estou mostrando aqui para vocês sobre o Vax, tá ok? Agradeço vocês. Obrigado.